A palavra não é difícil, mas no meio jurídico, o que você entende por suspeição? Como é que é? Suspeição? Não, isso aí eu não tenho bem certeza do que é. Eu acho que é suspender alguma coisa, não? Seria uma punição por algo errado? É uma desconfiança de alguma coisa. Eu não sei o que é, eu desconheço a palavra. Fique ligado que agora o nosso expert, o professor Toguinha, tem o prazer de explicar. Suspeição é um filme de suspense com ação. Para decidir, o juiz precisa ser imparcial. A suspeição diz respeito ao quanto o magistrado está envolvido com a demanda. Por exemplo, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes, receber presentes ou ainda der conselhos sobre o caso. Aí, o juiz reconhece que não é capaz de julgar com imparcialidade e se afasta. Na semana que vem, vou falar de um termo que às vezes é confundido com este. O impedimento. Fique ligado.